Olá pessoal, estamos no sertão da Bahia, na comunidade de Caraíbas e diante dos nossos olhos, um pé de caçu quem o encontrou foi aquele rapaz lá, mateiro profissional, João Luiz e aqui temos mais dois companheiros, Alain e Humberto dois estagiários de aventura pela primeira vez vou comer um caçu na minha vida já andei bastante no sertão e até hoje nunca tive esse prazer e chegou o momento de saborear esse fruto característico do nosso bioma caatinga há poucos dias estivemos aqui e filmamos as flores e agora temos os lindos frutos lembra muito a jabuticaba miúda aqui do sertão, olha vamos ver o sabor é gostoso demais, o rapaz ali com medo não gostou não gosto do sertão mais um fruto que merece todo o respeito só não pode engolir o caroço segundo João Luiz fico com medo demais na hora de ir ao banheiro a coisa pode pegar os caroço tem que só roer só a casca olha saboroso as folhas comunidade de caraíbas vamos mostrar para vocês aqui agora um pouquinho do caçu e aí Amém. Amém.